Dona Irã fez novela comigo. É parceiro, Dona Irã? Sou parceiro de algumas músicas também, a gente fez junto. Mas ele era ator. Muito bom. Pouca gente sabe que o Dona Irã era ator. Ele participou daquele filme famoso, O Cangaceiro. O Cangaceiro Lima Barreto. Lima Barreto. Ganhou como ator. Esse bom de canes. É. E ele fez muita novela. Ele fez A Viagem, fazia um personagem lá. Ele fez Mulheres de Areia, a gente. Ele fez uma novela comigo que eu estrelava com a Cleide Acres, que é Os Inocentes, Ovelha Negra e tal. Ele era ator. Mas ele tinha uma característica, claro que você sabe. Ele fazia um tipo ranzinza, sabe? Como se tivesse aqueles velhos, não tem paciência com as coisas. E ele era bem rouco, assim que ele fazia. E filava cigarro. Isso. Porque a mulher dele não deixava ele fumar. Ele saia sem cigarro. Ele fumava o dia inteiro, mas pedindo. Das garras, das garras. Das garras. E eu estava voltando da gravação que a gente fazia aí no interior de São Paulo. E coincidentemente a gente voltava no mesmo ônibus. E não tinha lugar para eu sentar com ele. Ele sentou na frente com um rapaz e eu sentei atrás. Bem atrás dele. E pude ver se que ele desenvolveu esse papo lá. De repente um rapaz quando viu-se sentado com a Dona Irã Barbosa. Ele era muito conhecido. O cara olhou assim e falou. O senhor é a Dona Irã Barbosa? Ele falou. Não echa o saco. Ele queria dormir. Aí ele dormiu. E eu achei até que... Fiquei com dó do rapaz. Fiquei com dó do rapaz. Falei. Olha a Dona Irã. E a Dona Irã. Ele usava um cachecol. E dormiu. Acho que ele dormiu uma meia hora. Acordou. A viagem demorava uma hora mais ou menos. Quando estava chegando aqui em Arujá. Então ele acordou. Acordou. Viu o cara do lado. E viu o mais cigarro do cara no bolso. Falou para o cara. Dá o cigarro aí. O único é quando ele falou com o cara. O cara ficou todo contente. Ele falou comigo. Tirou o mais cigarro. Deu para ele. Dá fogo. Dá fogo. Aí deu fogo também. Aí aproveitou. Falou. O senhor é a Dona Irã Barbosa? Já deu o cigarro. Não echa o saco.